Vamos lá, pessoal! Temos trabalho a fazer! Vamos fazer juntas Esse castelo brilhar Dar um polimento Vai ficar, vai ficar, vai ficar Vai ficar demais Veno e caixas de maçã Só pra te aconchegar E bichinhos em profusão Pra te acompanhar E um lá, e um lá, e um lá O castelo será! Se lerá muitos bagões e confetes E pra te animar assim que você chegar Também vai ter os cartazes com os meus heróis Tudo que um grande pônei pode desejar E vai ser, e vai ser, e vai ser Um incrível lar Cortinas de ser e renda sim E aqui essa foto só de mim Uma festa surpresa prepara Ferramentas de jardinagem e mais E um urso fofinho E um urso fofinho pra abraçar Como nós, como nós, como nós Fizemos um lar Como nós, como nós Fizemos um lar Como nós, como nós Fizemos um lar Amém